Os presos subiram no telhado, quebraram telhas e queimaram colchões. Dois agentes penitenciários foram feitos reféns. Outros presos foram rendidos e agredidos. Pelo menos quatro foram jogados do telhado. A Secretaria de Justiça do Paraná confirmou a morte de quatro detentos, dois deles decapitados. Equipes do COI e o Comando de Operações Especiais foram chamadas para negociar com os presos. A área foi isolada. Das 24 alas da penitenciária estadual de Cascavel, 20 foram destruídas.